Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde, fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta, vai embora E deixa quem fica chorando Não Eu não posso negar que te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei Que o erro foi meu, não precisa dizer Eu fiz tudo errado, eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha É em minha mão Quando a gente tem um grande amor